Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Lu Terres e esse vai ser meu primeiro vídeo do canal. Eu vou cantar Mesmo Sem Estar do Lua Santana com participação da Sandy e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no canal e deixem o like. Obrigada desde já! Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor, no filme de amor Seja onde for, eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor, no filme de amor Seja onde for, eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar Valeu, pessoinhas Até o próximo vídeo, dois beijos Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo